Para ti, para ti, paz, 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 eu te perdo, foste capaz. Essa vida é uma merda, digo e repito, os bons vão-se, os mós não querem basar, tiveste azar, ninguém ajudou-te a curtir, zatinar e brincar, estavas agora com a tal miúda, fiquei abismado, fiquei como relógio, 3 horas atrasado. Mas vim de ti, era normal, quem te conhecia já sabia, que por dentro te brilhavas como um cristal, quando surdo a tua morte fiquei tipo de tasse mal, fiquei noites sem dormir, pus-me de joelhos, a rezar, a jurar e a pedir tens de vir. Aí ninguém te ouve, aí ninguém te sente, aí ninguém te vê simplesmente no nosso pensamento. Yeah, bro, brincavas, eras perto, não sabias que o brilhante andava perto, aquela noite foi comprida, ninguém queria acreditar na tua partida, eras alegria, eras a pessoa cheia de harmonia, alegravas nosso grupo, nas saídas cheio de truques e armadilha, quem te via já sabia que andavas como estilo, tipo magia, numa folha não dá para escrever o que eras, grande ponto de dunas num recheio cheio de pedras, saudade aperta dia a dia, sabemos que não voltas, mas esse som é para ti, vê lá se gostas, huh? Aí ninguém te ouve, aí ninguém te sente, aí ninguém te vê simplesmente no nosso pensamento. A rimar isso tu é criado, mas estás melhor que eu, estás abençoado, o teu nome foi improvisado, ele de perto, o teu nome foi editado. Olho para o céu e vejo a tua imagem, fico com saudade, sei que é uma miragem, gravitei o teu nome, em vários ritos, a saudade apertou, como o som em vários ritmos. Eu agora não sou de pessoa, desde que partiste, com conexões deixadas, muitos corações te emocionaste. Fica bem, é com saudade. A emoção...